E aí, amigos! Tudo bom com vocês? Renato na área. E sim, gente, é mês de julho, é mês de férias. E mês de férias combina com o quê? Filmes bacanas pra todo mundo assistir junto e curtir, não é verdade? É verdade! Então, desse mês, eu vou tentar todos os dias, quer dizer, todos os dias não, né? De segunda a sexta, trazer um filme ou série ou animação ou anime ou desenho de dica pra vocês assistirem nesse período maravilhoso, que são as séries, não é verdade? Verdade! Então, bora conferir! Hoje, nós vamos falar do filme dos Muppets, né? Na Haunted Mansion, né, gente? Que, pra quem não sabe, é aquele brinquedo de terrores lá da dona Disney, sim! Onde você tem os fantasmas, as coisas se mexendo e que, no Natal, vira especial do mundo de Jack. É esse brinquedo mesmo, gente, sim! E o filme é muito legal, gente, é muito divertido. Podem deixar a criançada ver que não é tão de terrores, assim. Pode ver todo mundo junto. Você que é adulto, assista com seus amigos que vocês vão se divertir. Uma, porque vão se lembrar dos Muppets quando vocês viam quando era pequeno. E outra, porque é de terrores. E é muito engraçado. E ao mesmo tempo que é engraçado, ao mesmo tempo é sério. E tem aquela coisinha de dar uma lição de moral. E sim, adultos, tem piadas adultas que só nós, adultos, vamos entender. Que papo é esse, rapaz? Não pode falar isso aqui, não. Isso é um programa de família. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa história, gente. Na história, gente, a gente acompanha os nossos amigos Camarão. Ou seja, Camarão Rei, como ele falou que ele não é só um simples camarão. Eu não sou só um camarão. E também acompanhamos... Esqueci o nome do Muppet Azul, gente. Peraí que eu vou ver! Ui-hu! Pronto, já vi, gente. O Gonzo, sim! Uh! Raio dentro de casa! E eles são convidados pra essa festa de Halloween. Porque, sim, acontece no Halloween, né, galera? E os amigos deles estão lá na festa, uh-huh! Doçando, e comendo, e bebendo, gostosuras ou travessuras, wah-ha-ha. E eles chamam ele, ó, vem pra festa. Aí ele fala, não, a gente tá indo lá na mansão assombrada, assombrada, porque tem o desafio de passar a noite lá, e você vai ganhar um prêmio muito legal! Então, ele e o Camarão, o Gonzo, né, e o Camarão, vão lá nessa casa. Quando chegar lá, o motorista até fala pra eles, mas vocês vão entrar aí mesmo? Aí eles falam, sim! Eles falam na maior boadeira, assim, sabe? Nós vamos entrar sim e tal, e amanhã vem pegar a gente, não se esquece. Ela até fala, mas eu nunca precisei voltar pra pegar ninguém aí, nunca ninguém voltou. Aí eles falam, mas a gente vai voltar! E ela, tá bom, então eles vão lá, o Camarão quer o quê? Quer conseguir umas paqueritas, de repente umas beijolas, né? E o Gonzo quer conseguir passar essa noite ali, porque ele não tem medo de nada. Ele já foi lançado de canhão, já caiu de um avião sem paraquedas, já foi pro espaço e muito mais. Então, ele é o cara pra passar o Halloween de noite na mansão. Eles já chegam ali na frente, tem um cara no cemitério que faz as lápides já de quem entra na mansão, porque ele sabe que ninguém sai. Ali eles já conhecem alguns fantasmas, tem um número musical. E, gente, se vocês não gostam de musical, não tem problema. Assistam que é só três músicas que tem no filme, é de boa, tranquilo, pequenininha. Não dói, tá bom? Então eles entram na mansão, o mordomo vai lá, se apresenta. E as coisas começam a acontecer, gente, sim. E é muito legal, porque eles vão em vários cômodos, como no parque. Eu não sei, porque eu não vi os extras. Eu não sei dizer se foi gravado realmente no brinquedo, porque parecia muito que foi gravado no brinquedo, gente. Pelo cenário, as coisas, eu já vi no YouTube o pessoal dando no brinquedo, parecia muito no brinquedo, tá? Tadadá! Eu acho que a Disney não fez um cenário novo pro Smuppet, não. Foi gravado no brinquedo mesmo. E o que acontece? Eles encontram vários monstros, aparecem outros Muppets também ali, como o Fantasma e Tutupueno. Eles vão naquela sala que começa a crescer no começo do brinquedo. Eles passam por aquela mesa que tem aquela bola de cristal com a cabeça da Madame Charolala. Eles vão pra aquela sala onde tem os fantasmas dançando e tal. Até que cada um vai pra um lado, porque o camarão conhece uma fantasma, quer namorar com ele, quer casar com ele. E o Gonzo vai pra uma sala, porque ele fala que ele não tem medo, então o modão fala, então vamos desafiar o medo. Vai na sala 999. Ele vai com um corredor gigante nessa sala e lá quando ele chega, ele entra e a placa cai e é a sala 666. E ali ele vai enfrentar o próprio medo, gente. E é muito legal porque esse medo dele é o medo de muitos adultos, tá? Muitos adultos têm esse medo que o Gonzo tem, então fiquem ligados, assistam e veem como fazer pra você não ficar mais com esse medo, tá bom? Então tá bom. Uhul! E essa foi a dica, gente, Muppets na Haunted Mansion, a festa. Se você não quer perder nenhuma dica, dê dicas de filmes, séries, animes, etc, etc. Já se inscreve aqui no Mocky Pop, gente, a gente tem vídeo todos os dias com vários assuntos pra vocês. Deixa aquele like, comenta se vocês já assistiram ou dêem dicas de outros filmes, porque eu ainda tô assistindo vários filmes pra dar essas dicas no mês de julho inteiro pra vocês, tá bom? E compartilha o canal com pelo menos uma pessoa, gente. Se cada um compartilhar com uma pessoa, essa pessoa compartilha com outra e compartilha com outra. E a nossa família do Mocky Pop cresce bastante, gente. Obrigado pra todo mundo que tá se juntando com a gente, tá bom, galera? Obrigado por compartilhar, obrigado pelos comentários, tanto aqui ou lá no Instagram, que o pessoal comenta muito, deixa DM pra gente no Instagram. Muito obrigado pelo carinho e vamos lá. Até amanhã, então. E não se esqueçam que além dos vídeos de férias, tá tendo os vídeos comuns de todo dia também, tá bom? Caso eu não consiga postar o vídeo de filme de férias, eu vou falar lá no nosso Instagram. Então segue Mocky Pop TV lá no Instagram, tá bom? Então tá bom, agora eu vou e se você tiver coragem, você virá comigo e irá combater o seu medo. E aí E aí E aí Eu vou me mandar! Ah, ah... Ah, como é que você... Tchau, tchau.